Ah, obrigada, Vilma. Nada. Vamos começar, gente? Todos aí me ouvindo agora? Professora, qual capítulo? Oi? Qual capítulo? O capítulo é o capítulo 2. Vamos lá. Problemas filosóficos. Lá na introdução, a partezinha cor-de-róbica. O quadro romance concentrado do artista suíço-alemão Paul Klee foi pintado em 1916, em meio à Primeira Guerra Mundial. A pintura é elaborada de acordo com as tendências do espiritualismo, do populismo e do pluralismo. Movimentos artísticos que retratam a realidade por meio de símbolos, das fantasias e dos desejos, como em sonhos. Esses movimentos buscam trazer o aspecto inconsciente da percepção humana como parte da realidade percebida. Para tudo. Aspecto consciente da percepção humana. Aspecto consciente. Ora, gente, o que é o aspecto consciente? Aqui o expressionismo, o cubismo e o surrealismo da obra é o que menos nos interessa. O que nos interessa saber é que as produções artísticas são produzidas de acordo com a expressão, daquilo que o artista está sentindo, daquilo que ele está imaginando. As obras de arte têm um significado muito importante para quem as produz, principalmente, porque são formas de expressar aquilo que sentem. Ora, se a gente vai trabalhar com a sociologia, a gente já sabe que a gente tem que estar ligado nessa construção. Porque a sociologia vai partir muito mais do aspecto particular do que o aspecto social. Lembra que eu falei para vocês? A sociologia cuida da parte social. A filosofia vai cuidar dos aspectos mais individuais, mais pessoais. E vai fazer com que a gente, de certa maneira, reflita sobre as coisas sociais também. Porque se eu me entendo, se eu me interpreto como uma pessoa que pensa no outro, que faz as construções, entendendo que nós somos diferentes, que as pessoas pensam diferente, eu estou já construindo uma sociedade diferente. Então, a filosofia tem essa importância. Quando eu falo para vocês que a filosofia dos comportamentos pensem, vocês já pensavam antes com mais profundidade, é real. Nunca foi tão importante pensar no que se pensa. Está certo? Lembrando para a galera que está entrando agora, já vi uma, e para vocês irem lá no chat, fazer a descrição de vocês, colocando a identificação de vocês lá. Nome e unidade, ok? Vamos lá. Pois não. Fala aí, quem está chamando? Tudo bem? Vou continuar, hein, gente? Vamos lá. Lá na página 6, por favor. Lá na página 6, por favor. 6? Espera. 6. Refletir e conhecer. Tá? Todo mundo achou? Hein, gente? Vocês acharam? Sim. Então, tá. Vamos lá. Refletir e conhecer. Um recadinho só. Pessoal que está entrando, ir lá, por favor, ao chat, se identificar, tá? Nome e unidade de origem, por favor. Professora, você está no módulo 2? Bom dia, alunos e professora. Tem aluno colocando foto imprópria. Pedir para retirar, por gentileza. Por gentileza, por favor. Isso aqui é uma... Os caras vacilam. É uma reunião de escola, é uma aula, né? Então, vamos ter um pouquinho de noção. Gabriel, essa foto aí é sua, do perfil? Gente, olha só. Vocês estão numa reunião, numa aula. Isso é uma coisa séria, né? Qual é a foto imprópria? Ah, tá. De uma arma. Que assunto. O pessoal pede para vacilar, cara. O pessoal pede para vacilar. Refletir e conhecer. Vamos lá. Vamos dar andamento aí. Quando nos perguntamos o que a filosofia estuda, somos levados à seguinte consideração. Todo pensamento é pensamento sobre algo. Ao mesmo tempo, os pensamentos sobre as coisas se dão de modos diferentes. Isso significa que todo tipo de pensamento tem um objeto. Por gentileza, marquem essa frasezinha acima. Todo pensamento é pensamento sobre algo. Todo pensamento é pensamento sobre algo. E depois, logo abaixo, tem o seguinte. Isso significa que todo tipo de pensamento tem um objeto. Marque também. Isso significa que todo tipo de pensamento tem um objeto. Significa também que esse objeto pode ser tratado de diferentes formas de acordo com diferentes métodos. Marque também, por favor. E aí, a gente está falando de coisas que a gente já viu acontecer nas aulas iniciais. Eu estou falando aí de objeto, de métodos. A gente, por exemplo, já sabe a importância dos métodos na construção da filosofia. Alguém lembra? Por que a gente precisa usar métodos na filosofia? Oi? Por que a gente precisa usar métodos na filosofia? Para o estudo filosófico. Se eu não tiver métodos, se eu não construir uma forma de pensar, gente, eu não vou conseguir chegar a uma construção real, um conhecimento coerente. por isso que a gente precisa parar para pensar. Vocês não estão vendo aí de vez em quando as notícias que estão circulando? Algumas pessoas falarem para vocês evitarem compartilhar notícias que não sejam verdadeiras? Quando vocês param para analisar se uma notícia é verdadeira ou não, vocês estão usando aí, na verdade, essa reflexão sobre o pensamento de vocês. Por quê? A primeira informação chega e aí quando essa informação chega, a partir do momento que você investiga antes de colocá-la para frente, você está usando aí esse método para pensar. Vamos lá. Se eu passar essa informação antes sem pensar a respeito, eu posso estar prejudicando alguém? Sim. Se eu faço essa análise, eu já estou vendo um pensamento, utilizando um método reflexivo. Toda vez que eu paro para pensar em alguma coisa e a partir dali eu construo uma ideia, eu estou usando um método reflexivo. Vamos lá. Continuando aí. Quando estudamos matemática, pensamos sobre as relações entre os números e o fazemos por meio de cálculos e fórmulas. Ao estudarmos biologia, aprendemos sobre seres vivos e utilizamos métodos como observação e a classificação. Se temos uma crença religiosa, buscamos entender a divindade e seu significado de acordo com as regras e os preceitos da religião que seguimos. Pois bem, a filosofia também tem seus objetos e seus métodos. É claro, se vocês vão estudar matemática, a matemática se desenha a partir do quê? Números. As construções e todas as variantes possíveis para você empregar números. Se você vai estudar biologia, você vai ver critérios da construção biológica. Se você vai estudar religião, você vai estabelecer ali um conhecimento mais profundo sobre as coisas da divindade. Agora, se você vai estudar filosofia, qual seria o objetivo principal da filosofia? Quais são os objetos da filosofia? Essa pergunta está lá na página 7. Vamos lá para a página 7, por favor? Objetos da filosofia. Se a filosofia se pergunta sobre o que é conhecimento, um de seus objetos é justamente o conhecimento. Galera que está entrando agora, vamos ao chat fazer lá a identificação. Nome e unidade. Vamos lá no chat. Vamos marcar lá, então, na página 7, essa parte. Se a filosofia se pergunta sobre o que é conhecimento, um dos seus objetos é justamente o conhecimento. Marque, por favor. Até onde, professora? Logo no início do parágrafo. Se a filosofia se pergunta sobre o que é conhecimento, um dos seus objetos é justamente o conhecimento. O conhecimento vai falar na sua mão. Então, eu já sei que um dos objetos da filosofia é o conhecimento. Já está marcado aí. E aí, ele vem dizendo o que é o conhecimento. Conhecimento é uma atividade humana que faz uso dos conceitos de verdadeiro e falso. Assim, a filosofia do conhecimento busca investigar, entre outras coisas, o que é verdade. Vamos marcar, por favor? O conhecimento é uma atividade humana que faz uso dos conceitos de verdadeiro e falso. Assim, a filosofia do conhecimento busca investigar, entre outras coisas, o que é verdade e o que é verdadeiro e falso. E assim, busca investigar, entre outras coisas, o que é verdade. Lembrando a galera que está entrando aí, por favor, ir ao chat e colocar lá o nome e a unidade. Tem gente que não está fazendo. Vamos lá. Vamos utilizar o chat e colocar aí, por favor. Nome e unidade, gente. Parágrafo seguinte, desculpa, ele fala assim, essa busca dá-se o nome de teoria do conhecimento. Então, o que é teoria do conhecimento? Teoria do conhecimento é a busca pela verdade. Certo? A busca pela verdade é a teoria do conhecimento. Está certo? Então, eu vou entender que um dos objetos, uma das funções da filosofia é a busca pelo conhecimento. E a partir do conhecimento eu vou estabelecer o que é verdadeiro, o que é falso e a partir do verdadeiro e do falso eu vou buscar, então, as verdades. E aí, ele pergunta, o que é a verdade? O que é a verdade? Está certo? A verdade seria o quê? A verdade é aquilo que se constrói partindo das alternativas de busca, dos métodos utilizados. Por isso que nunca foi tão importante se pensar sobre as coisas. Sobretudo, parágrafo seguinte, os problemas estudados pela teoria do conhecimento são vários e são objetos de investigação de distintas áreas da filosofia. Aí, ele vem dizendo, gente, ontologia, o que é a ontologia ou teoria do ser, o que é a epistemologia que dedica-se aos problemas relacionados às capacidades de conhecimento, a lógica, todas essas áreas são áreas da filosofia. A gente vai marcar só embaixo onde eu vou começar a ler agora. Há também a lógica que explica como funcionam os encadeamentos de raciocínio e proposições tratando da forma do nosso pensamento e da validade do nosso raciocínio. Gente, a lógica é justamente isso, não é? Analisar a verdade das coisas, utilizar o meu pouco conhecimento ou o meu conhecimento para investigar um pouco mais, tá certo? Para não sair construindo coisas que não são falsas verdades, tá bom? Gente, olha só, tem gente entrando que não está indo no chat, vamos lá ao chat. Eu preciso que vocês se identifiquem no chat, vamos lá. Por favor, vamos lá, vamos dar continuidade. Além do, próximo parágrafo da página 7, além do conhecimento, a filosofia busca conhecer objetos que são frutos das relações humanas. Essas relações são pautadas em valores e regras sociais. E é de acordo com essas regras e valores que julgamos nossas atitudes e atitudes dos outros, como boas ou mais. vamos parar para falar sobre essas regras e valores, regras sociais e valores. Gente, como é que a gente aprende esses valores e as regras sociais? Como é que vocês aprendem os primeiros valores das vidas de vocês? Aonde que vocês aprendem? Oi? Onde vocês aprendem? Em que lugar vocês aprendem os primeiros valores da vida de vocês? Em casa. Em casa, com a família. Com a família. Exatamente. Em casa, com a família. As famílias, elas são famílias, mas não são idênticas. Obviamente que famílias são diferentes, não é? E as construções também são diferentes. Então, a gente vai ter valores básicos que todas as famílias têm e passarão e outros valores que são agregados por tradição familiar. Por exemplo, coisas que são básicas e fundamentais. Todas as pessoas aprendem em casa valores importantes para a nossa socialização e convivência social. É um exemplo. Todo mundo sabe que vocês têm desculpas quando cometem alguma falha, pedir licença quando vocês querem passar ou ter acesso a alguma coisa que está sendo impedido por outra pessoa. Por favor, obrigada. São valores básicos que todas as famílias passam. Mas existem famílias, por exemplo, que têm uma tradição católica. Elas têm uma construção diferente. outras famílias que têm uma construção espírita, elas têm uma construção também diferente. Esses valores religiosos também vão influenciar na construção de valores do indivíduo. Certo? Isso é muito importante para que vocês entendam por que apesar de serem famílias, às vezes as construções não são 100% iguais. Até porque nós não somos iguais. Não é verdade? Nós somos todos diferentes, somos igualidades. e dentro daquilo que nós somos diferentes, nós adquirimos coisas que a família nos passa, coisas que a escola nos passa, coisas que a sociedade vai passando no decorrer da nossa vida. Certo? Vamos lá. Desliga o microfone, não estou escutando a professora, pede muito tempo. Gente, desliga o microfone, senão o som da professora vai ficar abaixo. Vamos lá? Vamos lá, vamos dar continuidade. Eu preciso que vocês continuem a marcar e marquem aí nesse primeiro, segundo, terceiro parágrafo, além do conhecimento, a filosofia busca conhecer objetos que são fruto das relações humanas. Marquem, por favor. Lembrando a vocês para entrarem lá no chat para fazer a identificação, tá bom? Por favor, coloquem o nome e a unidade de vocês. Filma, pode repetir, por favor? Eu gostaria que vocês entrassem lá no chat e que se identificassem, tá bom? Colocassem lá o nome e a unidade de vocês. Tudo bem? Vamos marcar lá. Pode repetir o parágrafo, por favor? Posso repetir, sim. É da página 7, o terceiro parágrafo. Além do conhecimento, a filosofia busca conhecer objetos que são fruto das relações humanas. Oi? Tudo bem? Tranquilo? E aí ele continua, né? Ele fala, essas relações são pautadas em valores e regras sociais e é de acordo com essas regras e valores que julgamos nossas atitudes e as atitudes dos outros como boas ou mais, certas ou erradas, justas ou injustas. Gente, vocês já devem ter parado para pensar nisso, né? Por que será que a gente pensa tão diferente das pessoas? Ou por que será que as pessoas, algumas pessoas têm pensamentos tão diferentes? Por que algumas pessoas fazem as coisas tão erradas e acham que são certas? Por que as pessoas fazem coisas certas e não se dão conta que elas são certas? A gente está o tempo todo, a gente precisa estar o tempo todo se questionando, se perguntando a respeito disso, faz parte da nossa evolução, do nosso amadurecimento, da nossa evolução como seres pensantes, como seres portadores da razão, ok? Lembrando vocês para ir lá no chat, a coordenação me informe, por favor, se tem alguém que está fora ainda para eu entrar aqui e cobrar de novo. E aí, ele vem falando... Oi, Oi, Márcia. Todo mundo aí, tranquilo? Pede para a Lohane desligar o microfone dela, por favor. Lohane, liga seu microfone, por favor. Se eu desligar o meu microfone, eu não consigo te escutar, professora. Vê se a senhora consegue desligar. Viu, pode desligar o microfone dela. Lohane, você me escuta? Lohane, me escuta? Ela desligou o microfone, professora. É o quê? Ela desligou o microfone, ótimo. Vamos lá, gente, vamos continuar, senão a gente não sai daqui. Todos estão me ouvindo? Professora, professora. Oi. No segundo parágrafo da página 7, é para eu marcar alguma coisa? Porque eu não entendi. No segundo parágrafo? Sim, lá no meio. Há também a lógica. Tá bom, tá bom. Achou? até a variedade de nossos raciocínios. Tá bom, pode continuar. Então, vamos lá. Nós marcamos a página 7 e aí a gente vai passar para a página 8, tá bom, gente? Deixa eu me familiarizar aqui. Lá na página 8, a gente tem logo na página 8, lá no início, a gente tem um gráficozinho. Vocês estão vendo aqui? Tem um organogramazinho aqui, tá? Todo mundo está acompanhando? Ele fala assim, olha só, ele vem, sabe aquela informação que está lá na página 7? A ontologia, todas essas coisas estão definidas aqui. As partes da filosofia, os braços da filosofia e tudo que ela explica, que ela estuda e que ela identifica, tá bom? Então, depois está tudo resumido aqui, sintetizado. Crenças verdadeiras, lá na página 9. Tem aqui, na página, desculpa, vou voltar um pouquinho. Lá na página 8, eu tenho aí dois exercícios, atividades. Um e o dois. Eu gostaria que vocês fizessem só a número 1, tá? Marquem aí para a próxima aula a gente ter a atividade número 1 feita. Só a número 1. E aí a gente vai dar andamento, vamos lá para a página 9. Antes da gente continuar, eu queria saber se por acaso vocês estão entendendo o que está sendo falado aqui nessa aula, gente. a gente consegue entender o que está sendo construído? Essa ideia de explorar um pouco mais a construção filosófica, entender para que ela serve, qual é o objetivo. Isso está ficando claro para vocês? Sim ou não? Sim, professora. Sim. Sim. Está ficando claro. Então, quando a gente pega a filosofia e utiliza o método, a gente está buscando, na verdade, um aprofundamento de uma ideia, de uma construção, né? Para não sair reproduzindo coisas que a gente acha, que a gente acha que sabe, certo? Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Crenças verdadeiras, lá na página 9, por favor. Ele vem logo falando da importância da teoria do conhecimento para a filosofia. Ele coloca assim, a importância da teoria do conhecimento para a filosofia não é pequena, pois mesmo questões de ética, política, estética e moral envolvem o problema da verdade e do conhecimento. Pensem bem, usamos a ideia de verdade em nosso cotidiano, mesmo que nunca tenhamos refletido filosoficamente sobre ela. Pare e pense, quantas vezes a gente defende alguma coisa achando que é uma verdade, mas a gente não para para pensar se realmente é a verdade, não é? E aí, quando uma pessoa chega e nos confronta com uma outra opinião, que fala, não, não é assim, a gente até, parar para repensar aquela nossa ideia, a gente vai batendo de frente o tempo todo. O importante nas construções filosóficas é que você nunca se negue a conhecer mais. Você pode tranquilamente continuar a conhecer. Primeiro, entender que dentro da filosofia a ideia e o pensamento não estão construídos, não estão finalizados. Nós mesmos somos seres em construção, estamos o tempo inteiro nos construindo. Então, obviamente, o que é verdade hoje, amanhã pode ser questionado, pode ser contestado. Não é assim que a ciência vive? A ciência não vive de construções e conhecimentos e descobertas? A filosofia, ela também não fica estacionada. O conhecimento que é produzido, ele pode ser reproduzido, produzido de novo, ser acrescentado, ser alimentado com mais informações. Então, a gente nunca vai ter um pensamento fechado sobre alguma coisa. Ninguém conhece tudo. Ninguém é capaz de conhecer tudo. Conhecemos parte de alguma coisa, mas o conhecimento total de tudo é impossível. Certo? Isso vem da construção filosófica. Tá bom? E aí, lá na página 9, a gente vai marcar o seguinte. A importância da teoria do conhecimento para a filosofia não é pequena, pois mesmo questões de ética, política, estética e moral envolvem o problema da verdade e do conhecimento. Marquem, por favor. E aí, ele vem colocando uma construção de Platão, o Titeto, apresenta uma famosa reflexão sobre o problema do conhecimento, bem como sua peculiar definição do conhecimento. Uma crença verdadeira justificada. A palavra crença quer dizer o que, gente? Crença. Crença vem do quê? De crer em alguma coisa, não é isso? Não é isso? Não é? Então, a palavra crença vem de crer em alguma coisa. Então, quando ele fala crença verdadeira justificada, essa busca incessante que a gente tem, de buscar a verdade, mas a gente não sabe exatamente até onde ela vai, de onde ela vem, do que ela se constrói. Faz sentido para vocês ou não? Sim ou não? Sim? Sim. Ótimo. Vamos lá. Sim. Sim. Abaixo do livro, logo abaixo, tem assim, Sócrates, Todavia, não havia do... São falas de Sócrates, a gente vai suprimir essa parte e vai continuar na página 10, tá? A gente vai deixar essa parte aqui em suspenso e vamos para a página 10. Lembrando a vocês para ir lá no chat, tá, gente? Quem não foi, se bem que tem bastante gente aqui, está com uma galera legal assistindo, eu fico muito feliz, tá? Uma pena que a gente não está junto para poder se abraçar. Vamos lá, mas não vai demorar. Em breve a gente vai estar juntos se abraçando. Cotidiano e conhecimento, lá na página 10. Cotidiano e conhecimento. A princípio, o problema do conhecimento não se mostra tão importante para o nosso dia a dia. Comemos, trabalhamos, estudamos, conversamos, dirigimos, praticamos esportes, sem nos preocupar com o saber envolvido nessa atividade. Não é meio automático tudo isso, a gente não para nem para pensar nessas coisas. A imagem está meio escura, não está? Agora que eu estou vendo. Melhorou. Vocês já repararam que determinadas coisas que a gente repete, que a gente faz, são repetidas assim de maneira automática? A gente não para. Já virou uma coisa e fala aqui de comer, beber, esporte, atividades esportivas. A gente nem para mais para pensar, como se fosse uma coisa mecanizada. Aí ele fala, nelas parece haver um saber fazer, isto é, um saber que tem a função pragmática de organizar nossas atividades diárias de sobrevivência e de convívio social. Apesar disso, essas práticas parecem não ter relação direta, nem tão pouco depender do pensamento filosófico e reflexivo que se orienta pela pergunta, o que é conhecimento? E aí ele vai fazer o seguinte, o que ele está dizendo aqui? Olha só, gente, que quando você repete, mesmo as coisas que você faz de maneira quase automática, essas coisas também elas são pensadas. Por exemplo, quando você está, quando você vai para realizar, praticar um esporte, mesmo que você tenha o hábito de praticá-lo todos os dias naquele horário, você não parte de primeiro tem que fazer um aquecimento, segundo tem que fazer não sei o que, não é assim que funciona? Você não está pensando a respeito do esporte? Se você está pensando a respeito do esporte, você não está usando sua análise reflexiva sobre ele? Sim ou não? Sim, não? Então, olha só, o conhecimento, você não está estabelecendo ali um conhecimento sobre o esporte? Sim. De certa forma, esse conhecimento é uma análise reflexiva, porque você sabe que se você não fizer o aquecimento antes, você pode ter uma distensão. Essas análises, elas são reflexivas, mesmo que não pareçam, você está levando para o seu pensamento alguma coisa que parece mecânico, mas que não é, que você está, sim, construindo alguma coisa mais profunda sobre ela. a mesma coisa alimentação. Comer porque está com fome é uma coisa biológica. Agora, quando você para para analisar se a sua alimentação é saudável, se você está se acedendo no sal, na gordura, está relacionada à alimentação e a comer. Você está usando o quê? A sua análise reflexiva para saber se aquilo ali faz ou não faz sentido. Tudo bem? Estamos entendendo isso? O que o autor quer dizer aqui é que mesmo aquilo que você faz que você acha que você não pensa a respeito, você está pensando de alguma forma. Em algum momento você planeja e organiza. Faz sentido para vocês? Sim, né? Sim. Bom, olha só. Nós temos mais seis minutos ainda da nossa aula. Eu gostaria que vocês marcassem nessa página 10, aí no primeiro parágrafo, eu não sei se nós já marcamos. Marcamos alguma coisa desse primeiro parágrafo? Você nem me lembra. Ainda não. Então, vamos marcar. A princípio, o problema do conhecimento não se mostra tão importante para o nosso dia a dia. Comemos, trabalhamos, estudamos, conversamos, dirigimos, praticamos esportes sem nos preocupar com o saber envolvido nessas atividades. por favor. Tem muito aluno sem o nome ainda? Gente, por favor, chega lá no chat, se identifica, eu estou falando isso o tempo todo. Bernardo, Adriane, Ana Beatriz, Anico Y Beatriz, Bea Brito, Bernardo Mendes, Bianca Serrinha, Eduardo Soares, Fernando Andrade, Eduardo Soares, Parou em 99, eu estou falando um tempão, não sai de 99, tem mais gente assistindo que não está indo lá. Gabriel Gomes, tem muitas gente, tem quase. Eu botei, eu botei. Falou aí meu nome, mas eu já coloquei. Já coloquei também. Eu mandei duas vezes. Eu já também botei. Eu já mandei... A Elenha já botou pra você. Maria Eduardo vai cheio de chão. Tá bom. Vamos lá? Bom, olha só, gente. Marcamos aí. Pode repetir o que é pra marcar, por favor? Posso sim, com certeza. A princípio, o problema do conhecimento não se mostra tão importante para o nosso dia a dia até atividades... Atividades. Nessas atividades. Já pedi. Já pedi. A Luísa passou a aula agora falando que esse... Vamos lá? E aí a gente tem... Apesar disso, essas práticas parecem não ter relação direta, nem tão pouco depender do pensamento filosófico e reflexivo que se orienta pela pergunta. O que é o conhecimento? Marquem também daí. No mesmo parágrafo, primeira, segunda, terceira, quarta, na quinta linha. Apesar disso, essas práticas parecem não ter relação direta, nem tão pouco depender do pensamento filosófico e reflexivo que se orienta pela pergunta o que é o conhecimento. Tudo bem? Gente, olha só. Agora eu vou... Nós temos três minutos para encerrar essa aula. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado.